Olá, graças e paz! A nossa vida está nas mãos de Deus. Entregamos ela nas mãos de Jesus e cremos no Senhor Jesus como nosso Salvador. Ele é a nossa alegria. Onde está aquele brilho dos teus olhos? Teu sorriso não está mais como antes. O amor se esfriou, cresceu o ódio e te aprisionou sem dar nenhuma chance. Deus ainda não te esqueceu. Hoje mesmo vai te levantar. Tudo que Ele te prometeu se cumprirá. Se a tribulação te derrubou, com certeza Deus não é culpado, não. Como antes, sempre esteve do teu lado. Deus está contigo. E Ele está agindo, ninguém pode impedir. Quando está na frente, todo mal tem que sair. É só pedir com fé, que já é garantido. Deus está contigo. O Deus do impossível, vitória vai te dar. A fé da sepultura, Ele faz ressuscitar. Pode acreditar, Deus está contigo. Ele, Ele é o nosso Deus. Aleluia. Deus ainda não te esqueceu. O Deus. E hoje mesmo vai te levantar. O Deus. Tudo que Ele te prometeu se cumprirá. Se a tribulação te derrubou, com certeza Deus não é culpado. Como antes, sempre esteve do teu lado. O Deus está contigo. E Ele está agindo. Ele está agindo. O Deus está agindo. E agindo, Deus. Quem? Quem? Quem impedirá? Se Deus, se Deus está agindo. Ninguém, ninguém pode impedir. E Ele está agindo. Ninguém pode impedir. Quando um está na frente, todo mal tem que sair. É só pedir com fé, que já é garantido. O Deus está contigo. O Deus do impossível, vitória vai te dar. Aleluia. A fé da sepultura, Ele faz ressuscitar. Ele faz, Ele faz, Ele faz, Ele faz. Pode acreditar. Deus está contigo. Vem para fora. E Ele está agindo. Ninguém pode impedir. Quando Ele está agindo. Quando Ele está agindo, todo mal tem que sair. O Senhor, adora o Senhor. Deus habita em meio aos louvores. E Ele sabe por que você está aqui neste momento. O Deus do impossível, vitória vai te dar. A fé da sepultura, Ele faz ressuscitar. Para adorar, adorar, adorar em espírito, em espírito e em verdade. Porque digno Ele é de toda honra, toda glória e toda a nossa adoração. Deus está contigo. 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 Eu creio em nome de Deus.